Ah, perdeu o celular, não acredito, justa Cássia? Ah, perdeu o celular, sai e volta da baixa. Ah, perdeu o celular, sai e volta da baixa. Ah, perdeu o celular, sai e volta da baixa. Ah, perdeu o celular, sai e volta da baixa. Ah, perdeu o celular, sai e volta da baixa. Ah, perdeu o celular, sai e volta da baixa.